Sega planeja Que Sonic Frontiers Tenha uma nota alta No Metacritic Sega planeja Que Sonic Frontiers Tenha uma nota alta no Metacritic Sony planeja Que Sonic Frontiers Tenha uma nota alta No Metacritic Segundo ela, isso ajuda o jogo a vender Em algumas regiões A Sega tem lançado uma quantidade interessante De jogos recentemente E planeja grande investimento Para jogos futuros Um dos jogos que tem previsão para ser lançado ainda Esse ano é o Sonic Frontiers E que é o mais novo jogo do Ouriço Azul Marcado para sair perto do fim de 2022 O jogo será Mais ambicioso da franquia O mais ambicioso da franquia Em alguns anos Trazendo um mundo aberto para o jogo E sendo lançado em todas as plataformas Simultaneamente O senhor da Sega Haruki Satomo Foi questionado Durante uma sessão de perguntas E respostas de analistas e investidores E ele falou um pouco sobre quais seriam as metas da qualidade para esse novo Sonic Abre aspas para ele Estabelecemos metas internas Pois é correlação entre as pontuações das organizações de avaliação externa Metacritic e OpenCritic As vendas é alta na Europa e na América do Norte São né Se o jogo obtiver uma pontuação alta Pode se tornar um jogo obrigatório E possivelmente gerar sinergia com as vendas Eu fiz um vídeo exatamente disso Sobre isso A respeito É engraçado né Como o CEO do Evil Dead Tem uma mente tão mais aberta Do que um cara que produz Que tá produzindo um dos jogos Dos personagens Um dos maiores personagens da história dos videogames Que é o Sonic né Que mente fechada Mas tá bom né Pra ele ter meta boa no Metacritic As pessoas ainda são burras Aliás tem né No final das contas ele tem um pouco de razão Porque tem muita gente que é Ah eu sei lá O chefe do Sonic Tim Disse que gostaria Que o novo Sonic Tivesse o mesmo impacto Que o Sonic Adventure Trouxe na época em que foi lançado Em uma entrevista No Sonic Stadium Em 2021 O diretor criativo da franquia Disse que esperava Que este próximo jogo Seja um pilar Para a construção Dos próximos jogos Da franquia Que estão por vir Sonic Adventure Lançou As bases de 20 anos De títulos do Sonic Após o seu lançamento Então da mesma forma Eu realmente espero Que este novo título Lançado em 2022 Estabeleça as bases Para os próximos títulos do Sonic Essa é a ideia Por trás do desafio Para a equipe Enquanto nós chegarmos Perto do fim De ano Para experimentarmos o jogo Caso também Não seja odiado O que dá para aproveitar Do Sonic ultimamente São seus filmes E talvez o novo Sonic Origins Apesar da precificação Bom eu não assisti Os filmes do Sonic O desenho Mas Eu vou falar um bagulho Para vocês assim Eu sei que agora Deve ter um cara Falando assim Nossa esse cara é visionário Ele está certo Ele está certo Ele está certo Porque se For bem Nas pontuações Do Metacritic Vai vender mais mesmo Está certo Agora eu quero Falar com você Que tem cérebro Vocês não acham No mínimo Suspeito Amigo Assim No mínimo Suspeito Que uma empresa Queira vender O seu jogo Por causa Por causa De nota De sites Que são Bem questionáveis Ao invés De se garantir Na qualidade Do seu jogo Porque você pode dizer Ah mas eles querem Não Quando você vem Quando um dos cabeças Vem dar uma entrevista Como essa E deixa bem claro Que eles querem fazer Pontuação no Metacritic Para poder vender mais Em outras localidades É que nitidamente Eles querem focar Em agradar O pessoal Do Metacritic Em agradar Esses críticos Para poder ter Uma pontuação alta E por consequência Vender Independente Da qualidade Do jogo E é exatamente Por isso Que cada vez Menos Nós vamos ter Um bom jogo Do Sonic Eu quero falar Para vocês Uma coisa Eu não acho Que esse jogo Do Sonic Que é o Frontiers Vá ser um fracasso Eu gosto da ideia Do mundo aberto É uma coisa Completamente diferente É uma coisa Que pode ser legal Agora Uma declaração Dessa Para quem pensar Um pouquinho Vai achar No mínimo Estranho Enfim Você que é Fanzão do Sonic Comenta aí Eu sei que tem Muito fã clube Tem muito canal Focado aí Ao Sonic Mas Cara Sinceramente Sega a planeja Que Sonic Frontiers Tenha uma nota Alta No Metacritic Isso aqui Devia ser Sega a planeja Que Sonic Frontiers Seja o maior Da história Será melhor Mas Enfim O que importa Meu amigo Não é você O que você acha O consumidor É o que o Metacritic Vai achar É o que os críticos Vão achar Esse é seu papel Fã de Sonic Não é você O que você acha